Os Jonathan Rodrigues e Mano Rigoli E eles vão tocar no Santos Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima da circunstância Eu tô julgado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola encolhida Você é bem como eu Conheço o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa Por isso atrasa o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos lá Há quase ninguém A gente vai a mudar Quem conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.